Yeah, somos vítimas de preconceitos, man DJ Rafa Rasta Eles pensam que vão ver o nosso filme, man Por isso que dizem coisas sem limites e absurdas sobre o nosso reggae DJ regueiro, não desiste, não fique triste A gente vai sempre curtir Agora detone as pedras, hein O reggae é limpo e lustre, senhor Você está certo, amigo DJ O reggae transmite paz e amor Toque o som pra gente, DJ O reggae é limpo e lustre, senhor Somos das favelas, DJ O reggae transmite paz e amor Vamos cantar, dançar, viver Nos discriminam, não sei porquê Pega leve, produções! Isso são críticas e inveja do nosso dom Eu não leio porque eles falam, somos revolução Somos que somos regueiros com certeza, certeza Mete o malho tentando nos destruir Mas um dia eles irão desistir Curta esse som, irmão Pega leve, produções! Além do mais não devemos desculpas Nós também, pois o que queremos é simplesmente viver Meu reggae é limpo e lustre, senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Toque o som pra gente, DJ Meu reggae é limpo e lustre, senhor Somos das favelas, DJ Meu reggae transmite paz e amor Não adianta, seu doutor Falar que o nosso reggae não tem futuro, não tem valor Tu insiste em falar mal, diz que na minha turma não me invente Meu irmão, devemos nada pra você Sou um cidadão decente, sei que nada eu te fiz DJ Rafa Rata, o arregaçador O reggae só fala de paz e amor O reggae é limpo e lustre, senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Toque o som pra gente, DJ Já falei que o meu reggae é limpo, senhor Somos das favelas, DJ O meu reggae transmite paz e amor Da luz, barraga, confederia, periferia, cabaré Culto preto e branco, só não culto quem não quer Todos nós temos uma missão, a minha é cantar Acredito e tenho plena certeza DJ Rafa Rata, o arregaçador E falo mesmo que o reggae é o amor e a resistência sempre E além do mais, vamos lá saforar o povo livre, livre pra cantar Eu tomo som pra essa massa que curti Que vem aqui com pensamento em se divertir Os que falam de você e de mim Não importa, são hipócritas, não temos nada a temer Você está certo, meu irmão, não temos nada a temer Eles não vão, irmão, nos destruir Sorria que o reggae vai estar sempre aqui Reggae é limpo e lustro, senhor Você está certo, amigo DJ Meu reggae transmite paz e amor Pega leve, produções 9649-8277 Meu reggae é limpo e lustro, senhor Somos das favelas, DJ Reggae transmite paz e amor Toca o som pra gente, DJ Meu reggae é limpo e lustro, senhor Somos o Astafari, DJ Durante. Tchau,ошo isna Querida, Limpo eFL